Em um trem viajavam uma freira e um pastor Que se dialogavam a respeito da religião E no balanço do trem a freira cantava louvoros E foi aí que o pastor aproximou-se dela e também cantou Eu sou mensageiro de nosso Senhor Eu fui chamado para ser um pregador Eu tenho levado por muitos rincões A palavra de Deus a muitos corações Pela sua roupa não tens apresentação Não és intelectual e não tens instrução Não és policlota, não falas o latim Não entendes a gramática e como falas a mim Eu sou formado e falo na luz Eu fui instruído no colégio de Jesus Eu levo a paz E de Cristo descanso Aprendi com o mestre Que é humilde e manso Pois não admiro A sua ousadia Pois vejo que és leigo Que não tem teologia Falar de evangelho A mim não é necessário Conheço a religião Por gente de seminário Por isso que a senhora Tem informação Eu quero lhe falar Não é de religião O mundo está sobrando Eu já tenho visto O que está faltando É o verdadeiro Cristo A Bíblia do Senhor Não é a Bíblia sagrada Está faltando livros Pois é falsificada A Bíblia é para os sábios Que sabem interpretar Que o Senhor é um fanático E não sabe pregar Eu prego a toda gente Cumprindo a minha missão O povo era pregar Quem já tem salvação O Espírito do Senhor Nos dá orientação E na hora de pregar Ele me dá inspiração Aonde está o teu Deus Que diz com tanto alvoroço Pois o Deus que eu sirvo Está comigo no pescoço Na ponta do meu rosário Que eu rezo diariamente E eu gostaria de ver Onde está o Deus dos crentes Se a senhora permite Eu falo de coração Eu mostrarei o meu Deus Em uma oração Os enfermos ser curados Na inclusão das mãos Os mortos ressuscitam E Ele faz transformação Verdade Eu quero ser transformada Se isto é verdade Eu quero uma vida nova Lá na eternidade Se é que Ele perdoa Todos os pecados meus Mãe entregues a Jesus Quero ser filha de Deus Bem-aventurados Os pobres de espírito Porque deles são o reino dos céus Bem-aventurados Os que choram Serão amparados Se sempre for fiel Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque serão fartos Bem-aventurados Os misericordios Alcançam misericórdia Tendo o poder do alto Bem-aventurados Bem-aventurados Os pacificadores Porque são chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Bem-aventurados Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados Bem-aventurados Porque assim perseguem os profetas Que foram antes que foram antes Porque são chamados Porque são chamados Bem-aventurados 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 Dizem-aventurados No mundo Põe Cristo na sua vida Você vai dizer Agora sou feliz Agora posso vencer Vem cantar comigo Deus quer lhe dizer Ele é meu coração E o teu prazer Cantando aqui comigo Você vai sentir amigo Alegria e segurança Com Cristo não há perigo Vem cantar comigo Vem cantar comigo Deus quer lhe dizer Ele quer teu coração E o teu prazer Veja Veja como eu faço Veja como eu sirvo Cristo na minha vida Cristo na minha vida Com ele eu canto E o teu prazer Vem cantar comigo Deus quer lhe dizer Ele quer teu coração E o teu prazer Vem cantar comigo Deus quer lhe dizer Ele quer teu coração E o teu prazer Vem cantar comigo Deus quer lhe dizer No fundo do mar Oh Deus que está nos céus Vamos louvar Oh Deus que está no céu Na terra Ele está Todos unidos Vamos louvar Aleluia 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 O Senhor Jeová O Senhor que está no céu Na terra Ele está Aleluia 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 Quantos que a Jesus Fizeram adoração Ao ver os sinais dos cravos Em suas mãos Jesus ressuscitou É o nosso salvador É o nosso salvador Por isso que seu povo Prestam-lhe louvor Aleluia 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 O Deus das campanhas De evangelização Sempre está na frente Da multidão O povo emocionado Levanta as suas mãos É o Deus das campanhas De evangelização É o Deus das campanhas De evangelização Dá poder aos seus servos Na imposição das mãos Expulsam os demônios Que rolam pelo chão Curam os enfermos Com revelação Que é o Deus das campanhas De evangelização Que é o Deus das campanhas De evangelização De evangelização Muitos se assustam Com a exclamação Vendo as coisas Caem de joelhos no chão Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo O povo estupefato O povo estupefato Recebe a salvação É o Deus das campanhas É o Deus das campanhas De evangelização É o Deus das campanhas De evangelização É o Deus das campanhas É o Deus das campanhas De evangelização Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Desde que morreu Jesus Pendulado lá na cruz No Calvário Os pecados carregou Meda a culpa nos livrou Com o sangue que emanou No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos predimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue De Jesus No Calvário Antes tinha muito amor Mas agora tem amor Pois compreendo o valor Do Calvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção Do Calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos predimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue O cordeiro divinal Padeceu na cruz do mal Oferece graça tão no calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos Pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue De Jesus no calvário Cristo venceu o madeiro Aleluia, aleluia Cristo venceu a morte Aleluia, aleluia Cristo é o último É também o primeiro Ele é o Deus forte E também consertei Lá no céu Com Jesus Aleluia Cantarei Exaltarei Jesus Cristo Aleluia, aleluia Nunca será igualado Aleluia, aleluia Desseguido Não desisto Ele me tem perdoado Em ir para o céu Em ir para o céu Me alisto Onde eu serei coroado Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Os anjos também da glória Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Com amor tão profundo Contam de Cristo Sua história Com negocijos fecundos Os salvos contam vitórias Lá no céu Com Jesus Com Jesus Aleluia, aleluia Cantarei Lá no céu Com Jesus Aleluia, aleluia Cantarei Os abultos As pés me cercam Faz minhas lágrimas derramar Querem me fechar a boca Para eu não mais cantar Mas a santa melodia Que vem lá do meu santo Está no meu coração Para Deus ainda canto Enfermidades me surgiram Para me tirar a vida Para cessar o meu cantar Reparar Reparar a minha lida Quando pensam que eu caio Ai mais eu me levanto Com brados de vitória Para Deus ainda canto Música Deus criou a sua imagem Para ele mesmo louvar Mas em vez de louvar a Deus A si mesmo vive a louvar Mesmo depois que o meu corpo For para o campo santo Minha alma subirá Para Deus ainda canto Para Deus ainda canto Música Quase que perco tudo na vida Neste mundo atrás Uma coisa conservou Vem minha, minha, minha voz Vem minha, minha voz Meu propósito definido A Deus que devo tento Na presença dos cristãos Para Deus ainda canto Música Eu sou dizimista Na casa do Senhor Por isso que meu Deus É meu ajudador Por isso Minha vida Muito se desperta Para os dizimistas As janelas do céu estão abertas Música Só terá fartura Disse Malatias Por frente dizimista Só terá alegria Só terá alegria Por causa de nós Dizem o Senhor E repreenderá Para sempre o devorador Música Nas bem-aventuranças O crente está na lista E os cuidados de Deus E os cuidados de Deus Porque é um desemista Tem paz e saúde E aumenta em toda renda Pragas e hostilidades E os cuidados de Deus Não chegará Não chegará Na sua tenda Tenta A gente vai Tenta Tenta